Em agosto, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a primeira estação de bombeamento do eixo norte do projeto de integração do São Francisco em Cabrobó, Pernambuco. O eixo leste também está em estágio avançado, com água correndo até floresta. Essas imagens que nós vemos agora registram a chegada da água na segunda estação de bombeamento. A integração do São Francisco vai garantir a segurança hídrica para mais de 390 municípios nos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uma população de cerca de 12 milhões de habitantes que sofre com a seca.